Fala Fenômeno Azul! Pessoal, esse vídeo vai sair um pouco tarde aí, né, pois eu tava dando uma olhada no jogo do Brasil, na Seleção Brasileira, né, que tá vencendo o Paraguai, né, por 3x1, né, pessoal, o que eu tenho pra dizer sobre a Seleção Brasileira? Se a nossa Seleção voltar a ser a Seleção Brasileira, com dribles, com jogadas verticais, jogadores arrojados, jogadores que vão pra cima, a gente pode ter sim uma chance, né, pessoal, de ser campeão da Copa América, campeão da Copa do Mundo, né, porque ultimamente a nossa Seleção tava muito europalizada. Eles têm que acabar com isso, senão, cara, a gente nunca mais vai ser campeão de nada, né, tem que deixar os caras mostrar os talentos, talento a gente tem, a gente tem ótimos jogadores, cara, né, mas a gente tem que voltar a ser aquela Seleção arrojada, Seleção que dribla, vai pra cima, né, com jogadores diferenciados, né, porque se continuar sendo europalizada, a gente não vai chegar a lugar nenhum, eu espero que acabe, né, esse estilo aí, né, cara, robotizado, que não combina nem um pouquinho com a Seleção Brasileira. Hoje tá jogando muito bem, né, viu uma mudança, né, a Seleção tá vencendo aí o Paraguai por 3x1, espero que você tenha, você tenha feito a sua aposta pela NBET 91, tá, pessoal, aqui no primeiro comentário fixado vai tá o link, clica nesse link aí, se cadastra e aproveite a promoção do bônus de 100% no seu primeiro depósito, né, se você apostou na Seleção Brasileira, você já ganhou um boró valendo aí pela NBET 91, que tem a super promoção aí no seu primeiro depósito, você ganha um bônus de 100%, tá aqui no primeiro comentário fixado, amanhã tem jogo do Clube do Remo, você pode estar apostando no Clube do Remo aí, né, e como eu digo, tá aqui no primeiro comentário fixado, vamos lá, ganhar esse boró aí, se cadastra e aproveite essa super promoção, beleza? Apostou, ganhou, a NBET pagou. Então vamos lá começar esse vídeo aqui, tá, pessoal, um vídeo tarde, mas se não deve pra você ver hoje, você vê amanhã, como eu falei, né, pra quem não sabe, hoje, lá na série social do Clube do Remo, né, é, teve festa na roça, né, teve quadrilha, comidas típicas, né, lá na sede do Clube do Remo, do Remo, nada contra, entendeu, do maior valor em São João, é, festa junina, mas eu acho assim, né, eu comparo o Clube do Remo, né, igual um parente nosso, se o nosso parente estiver doente, a gente não tem clima pra fazer festa alguma, né, a mesma coisa o Clube do Remo, o Clube do Remo tá num mau momento, não vê nada bem no campeonato, e simplesmente, os caras fizeram uma festinha junina lá na sede social, né, cara, eu acho sinceramente que não tem, né, clima algum pra ter festa junina na sede social do Clube do Remo, porque, como eu falei, o Remo tá igual um parente nosso doente, né, o nosso time não tá nada bem, e eu acho que não foi uma boa, é, fazer festa na sede social, né, da quadra junina, sinceramente, essa é a minha opinião, né, cara, mas, né, como eu sempre falo aqui, é, os dirigentes do Clube do Remo que estão aí, há muito tempo, né, eles já demonstraram que eles não amam o clube, né, não amam nem um pingo o Clube do Remo, e eles acharam, né, que tava com clima e fizeram a festa de São João lá na sede do Clube do Remo, né, cara, lamentável, essa é a minha opinião, tá, pessoal, você não é obrigado, como eu já falei, do maior valor em festa junina, mas dei o exemplo pra vocês, o Clube do Remo não vem nada bem, mas também é o que esperar, né, ano passado o Remo tava lascado na Série C, pelejando pra chegar no G8 e pra fugir do rebaixamento, o atual presidente tava tirando selfie lá no Rio de Janeiro, que esperado esses caras, né, cara, então, lamentável, né, o que esses caras fazem aí, eles demonstram cada dia mais que não amam o nosso Clube do Remo, não, sinceramente, quem ama mesmo é a nossa torcida, somente, porque esses caras lá de dentro só querem saber de dinheiro, eu já falei e sempre vou falar aqui, né, e não preciso provar nada, né, tá aí as evidências na nossa cara, beleza, pessoal, o Clube do Remo, pessoal, treinou hoje, né, no Bainão, mais uma vez, e o CT, cara, e o CT, vocês não sabem que vai ter jogo? Por que vocês colocam o time pra treinar no Bainão? Vai estragar o gramado? Por que não treinaram lá no CT? Né, já fizeram aquela capa, o Remo treinou duas vezes no CT, só pra baixar poeira, mas eu tô aqui de olho, na minha opinião era pro Remo ter treinado no CT, pra deixar o campo, né, o gramado bacaninha aí pro jogo de amanhã, mas o Remo, o elenco treinou hoje, né, no Bainão, tá, pessoal? E nem bata a sua cabeça, nem esquenta a sua cabeça que não vai mudar nada, né, vai ser o mesmo esquema, só vai ter uma mudança, como eu já falei aqui, né, sai o João Afonso e entra o Zaguiro Lide, Lide, tá, pessoal, o time continua o mesmo, tá, pessoal? Eu vou escalar o time aqui que mais uma vez treinou, Marcelo Rangel, mais conhecido como Rangelzinho, né, segundo repórter aí do podcast do Remo, é, Rafael Castro, Lide e Bruno Bispo, até gosto aí, um trio de zagueiro, né, eu não sei o que o João Afonso fazia nesse trio de zaga aí, sendo que tinha que ser três zagueiros, se é três zagueiros, é três zagueiros, né, aí na parte do meio, Diogo Batista, né, Curuá, Pavane e Raimar, tá, pessoal? Na parte da frente aí, Jaderson, Ítalo e Marquinhos, como diz aí o, né, o nosso querido, meu nome, até esqueci o nome do cara, o nosso querido Rodrigo Santana, o técnico do Clube do Remo, né, o Marquinhos, tá, no trio de ataque aí, Jaderson, Ítalo e Marquinhos. Eu, sinceramente, né, acho o Marco Antônio um pouco mascarado, tá, pessoal? Eu colocaria o Filipinho no lugar do Marco Antônio, apesar de achar que o Filipinho ainda não tá bem nesses ruídos dele, cara, mas ele entrou muito bem, em poucos minutos, mesmo errando o gol, ele jogou muito mais que o Marco Antônio, que acho que ainda tá lá na Série B, né, tem que encarar a realidade, Marco Antônio, quer dizer, Marquinhos, tem que encarar a realidade, tá lá na Série C, né, tem que deixar de ser menos mala, menos mascarado, né, também tem o Matheus Anjos, né, famoso, é, quem o mano do Baenão, né, também daria uma chance pra ele, é, ele entra bem ali, falta ser menos firulento, né, cara, mas é uma opinião minha aí, mas o time titular que tá treinando é esse que eu acabei de falar, Rangelzinho, Rafael Castro, Lidy e Bruno Bispo, Diogo Batista, Curuá e Pavane e Raimard, Jaderson, Ítalo e Marquinhos na frente aí, é, no trio de ataque, beleza, esse é o time que tá treinando de titular. Cinco jogadores, pessoal, estão pendurados aí no Clube do Remo, né, Diogo Batista, né, falar em Diogo Batista, né, cadê o Vidal, cara, não que ele vá resolver alguma coisa, mas vocês já perceberam que tem jogadores que não são aproveitados praticamente, né, Sheldon, Cachoeira, esse Vidal, tem outros que eu tô esquecendo, ganhando com certeza mais de 30, 40 mil, e só estão aí e não ajudam em nada, cadê o Vidal? Você já ouviu falar no Vidal? Sumiu, simplesmente tá ganhando o seu dinheiro sem fazer nada, eu tô mentindo aqui, cara, sem fazer nada, cadê o Vidal? Nunca mais entrou, nunca mais ajudou em nada, né, Cachoeira, aquele Matheus Lucas entrou, é até bom nem entrar, mas os caras têm que honrar o dinheiro que eles estão ganhando, não ajudam em nada, o técnico olha pro banco de reservas, só vê pereba, mais do que já estão de titular, né, esses caras não ajudam em nada, estão ganhando dinheiro sem trabalhar, entendeu? Então o Vidal, cara, nunca mais vi na minha vida aí o jogador Vidal, que inclusive ganha muito bem, tá, pessoal? É, continuando aqui, 5 jogadores pendurados no Clube do Remo, Diogo Batista, né, Curuá, João Afonso, Ribamar e Adesso, né, eles estão pendurados com cartão amarelo aí, se levar mais um, na próxima partida não vão poder ser relacionados, beleza, pessoal? Vamos continuar aqui, né, vamos falar um pouquinho aqui do time do Ferroviário, tá, pessoal? É que tem como técnico aí o jogador conhecido aí do brasileiro, né, do futebol brasileiro, Paulinho Kobayashi, é o técnico do Ferroviário, né, galera? Lá também tem o atacante Ciel, né, na verdade, mito aqui, Ciel é o atacante, tem aquele outro cabeça de alha que eu até esqueci o nome aqui, anotei errado aqui, né, é um atacante, um cabeça de alha que jogou ano passado, se eu não me engano, né, e tá jogando lá no Ferroviário, mas o jogador que mais me preocupa é justamente o Ciel, de 42 anos, mas hoje, escutando a rádio aí, né, descobri que esse jogador tá fora porque tomou o terceiro cartão amarelo, o Ciel tem 42 anos, meu irmão, mas põe Matheus Lucas, Ribamar, entre outros, no bolso, cara, no bolso, e graças a Deus, né, o Ciel não vai ser relacionado, pois tomou o seu terceiro cartão amarelo, ele tá fora desse jogo, glória a Deus, porque esse jogador, mesmo com 42 anos, é um jogador perigosíssimo, tá, pessoal, infelizmente eu esqueci o nome, né, do cabeça de alha que jogou ano passado, vocês devem saber, se vocês lembraram aí, coloquem nos comentários, porque eu anotei errado, eu anotei duas vezes, Ciel, esse Remo tá me deixando doido, moleque, né, então, né, o Ferroviário tá em décimo primeiro lugar na tabela aí, né, tem a pior defesa jogando fora de casa, né, pessoal, tá aí, Ribamar, a tua chance, a pior defesa, né, jogando fora de casa, foram 12 gols, tá, pessoal, sofrido em 5 partidas, a do Remo não fica muito atrás, mas a do Ferroviário é a pior defesa aí, a defesa mais vazada jogando fora de casa, beleza, essas informações que eu tenho sobre o Ferroviário, graças a Deus esse Ciel aí, o vovôzinho Ciel, não vai jogar contra o Clube do Remo, né, pessoal, mas uma coisa aqui, né, como deve ser a situação, assim, do Curuá, do Filipinho, do Jonilson, do Henrique Vigia, não tô dizendo que esses caras são craques, né, cara, mas como é que deve ser a situação, né, de ver cada pereba que tá aí, né, ganhando mais de 50 mil reais no Clube do Remo, né, como Ribamar, né, deve ser escroto, né, deve bater um desânimo nesses caras aqui, pelo amor de Deus, porque eu tô aqui ganhando meus 15 mil, no máximo 20 mil, e um cara só porque é lá de fora, vem aqui e ganha 60, 70 mil, cara, não sei, cara, eu ia me sentir muito desanimado de jogar no Clube do Remo, então, tem esses contratos aí, eu queria saber como é que esses jogadores daqui da terra, jogadores da base, se sentem, se sentem, né, principalmente um jogador desse pereba, né, que jogam muito menos do que esses que são aqui da terra, ganhando, né, mais de 50 mil reais, e eu que sou daqui da terra ganhando 15, 10 mil reais, né, cara, é incrível, deve ser muito ruim na cabeça desses jogadores, sinceramente. Uma curiosidade aqui, né, sobre o Clube do Remo, tá, pessoal, preste atenção. Há dois anos atrás, o Remo ganhava do Vitória da Bahia pela Série C, né, hoje o Vitória tá na Série A, né, pessoal, competindo e ganhando de times gigantes da Série B, né, e o nosso Clube do Remo pelejando pra chegar, né, nessa mísera Série C, né, e até brigando pra não cair pra uma Série D. Então, o Remo, cara, congelou no tempo, o Remo tá estagnado, né, tem vários exemplos, Cuiabá, toda vez que eu vejo Cuiabá jogando, chega, me dói a alma, Fortaleza, né, e o nosso Clube do Remo congelou no tempo. Será que isso é por acaso? Claro que não. É incompetência desses abutres que estão dentro do Clube do Remo. Nada é por acaso, meus amigos. Nada é por acaso. Esses caras aí são fadados ao fracasso, porque é muito trambique, entendeu? É muito interesse próprio. É por isso que tinha que ter uma auditoria dentro do Clube do Remo, pra gente descobrir. Mas será que o Condé o libera? Claro que não. Porque senão vai ter muita sujeira debaixo desse tapete, né, cara? Então, a gente vai ter que conviver assim, né, dizendo o que a gente acha, sem, infelizmente, ter provas concretas, mas, como eu falei, as evidências, cara, estão aí na nossa cara. O Remo não sai do zero, né, fica sempre numa Série C pelejando, todo na mesma coisa. Jogadores medíocres, jogadores que valem, né, 10 centavos e aqui recebem 50, 60 mil. Vários exemplos aí. Neymar do Nordeste, veio pra cá ganhando 70 mil, foi pro time da Série D ganhando 20 mil. E por aí vai, cara. Várias evidências. Tá aí o Bordeiro, né, absurdo esses Bordeiros que esses caras fazem aí. E por aí vai. Tem várias evidências, né, e esse é um belo exemplo de que o Remo tá estagnado. O Remo venceu o Vitória dois anos atrás numa Série C e hoje em dia o Vitória tá lá na Série A batendo de frente com o time gigante do futebol brasileiro e o Remo tá aqui. Né, cara, infelizmente, a gente tem dirigentes que, dirigentes pequenezes que pensam pequeno, né, infelizmente, afugentam a torcida. A torcida tá desanimada, desanimada demais. Grupo de WhatsApp, quase ninguém conversa mais, né, todo mundo desanimado, infelizmente, com esse elenco que contrataram aí. Que a gente sabe, cara, que, né, tudo é possível no futebol, mas vendo, na realidade, a gente vê que esse time não tem condições de se classificar. Né, espero que, né, queimem a minha língua, que eles vão tá fazendo a a obrigação deles, porque recebem muito bem. Né, mas seria uma boa, cara, esses jogadores que marem a minha língua. Eu ia ficar tão feliz, tão feliz, mas, sinceramente, acho difícil. Só de escapar da Série D, né, não é pensar pequeno, é a realidade. Só de escapar da Série D, tá, eu já fico feliz e acho que eu vou até pra Doca comemorar. tamo junto, meus amigos, até a próxima. Fala do leão, é nóis.